E aí ele chegou em uma fazenda abandonada, que era de um barão do império, e quando ele veio àquele local, que tinha um açude, um local bonito, que ele chamou de Belo Monte, quando ele veio àquela ali, ele disse, pronto, é aqui. Eu acho que ele parou ali e foi mais pelo cansaço, quando ele disse, é aqui, é porque ele não tinha mais pra onde ir, eu acho, eu sempre brinco. A Alice ficou e as famílias passaram a chegar lá diariamente. A coisa foi crescendo, era tudo muito organizado, ele delegava as funções, as pessoas já ajudavam na administração da cidade, a gente não pode chamar de cidade, mas se tornou, porque ela no auge, quando houve a guerra de Canudos, Canudos tinha 25 mil habitantes, era. É quase, Monteira há 10 anos tinha 28, né? Então você ia olhar isso aí e com educação, tinha escola, tinha igreja e tinha trabalho. Nunca faltou comida lá, que era totalmente oposto ao que as pessoas viviam. Sem educação, né? Sem comida, que era o principal. E nos lugares que tinham governantes, né? Não, claro, o poder público presente, né? Como sempre e tal. E pra gente curtar, que eu disse pra você que dá pra passar horas falando sobre Canudos, Canudos, numa construção de uma das igrejas da comunidade deles, aquilo foi um mal entendido. A guerra aconteceu por conta de um mal entendido. E o mal entendido só se multiplicou e o poder público nunca reconheceu e nem quis estancar o negócio, sabe? Quando foi construir essa nova igreja, ele comprou a madeira de forma antecipada, pagou antecipado. A madeira chegou na cidade e o dono da madeireira disse que não podia entregar, por conta do trajeto, tinha que ser um carro de boi, não sei quantos. Tudo modificado por causa da quantidade da... E Antônio Conselheiro disse, no espírito cooperativo, não foi de beligerância, de guerra, nem de briga, nem... No espírito cooperativo, ele disse, se você não conseguir enviar, eu mando meus homens pegar. Ponto. Ele só disse isso. Como ele tinha essa figura, né? De pregador, de profeta, não sei o que e tal. Começaram a rotular aquele povo de jagunço, retirante, né? Era rotulação, que a gente vê hoje, como é a situação e tal. O camarada, quando recebeu a notícia, assim, vai mandar os homens se vir pegar, vai atacar, vai invadir a cidade. A cidade de Juazeiro, né? Ele comprou em Monte Santo, e a madeira ficou em Juazeiro, porque, pra facilitar, o cara... Ele comprou, ele não passou a perna de Antônio Conselheiro, não, né? Ele comprou, só que deixou em Juazeiro, pra facilitar a logística. E, quando recebeu a mensagem, o cara interpretou mal, falou com o juiz. O juiz interpretou pior ainda, pensou que a cidade ia ser sitiada. Foi um telefone sem fio, como a gente fala, costuma falar. O juiz achou pouco, falou pro governador. O governador foi o mais preocupado ainda, mandou pro comandante do exército. Pronto. Nem mandaram a madeira, nem mandaram nada, e mandaram tropas. Eles estavam com essa preocupação da cidade ser sitiada, invadida. Então, que eles mandassem, pra proteger a cidade, que ia ser invadida, sitiada, teoricamente. Mas, não, eles mandaram pra Canudos, pra atacar Canudos. Olha que coisa sem nexo, entendeu? Então, foi uma falta de comunicação que terminou numa tragédia humana. E, querendo ou não, eu acho que tinha muita ligação com, assim, meio que, ele disse, eu tô em conselheiro, e a população ali de Canudos, despertou inveja em coronéis, né? Muita, muita. Perderam o controle das pessoas, né? Que muitos tinham, na época, né? Controle de povoados, mandavam em todo mundo e tudo mais. E, como não tinha aquele controle ali, eu acho que muitos também se aproveitaram nesse telefone sem fio aí, né? E botaram mais fogo ainda nas autoridades, pra, de alguma forma, acabar com o pessoal lá, né? Perfeito, sem dúvida. Aí, o que foi que aconteceu? O exército, a república precisava se legitimar, dizer que chegou pra fazer, pra resolver. Só que ela chegou dizimando 25 mil pessoas. Como é que você destrói uma cidade? Você chegou lá, derrubou o império, disse que ia construir, que ia fazer, que o império não servia. E você, com sete anos de proclamação da república, cometeu uma atrocidade dessa. Aí, o que é que acontece? O governo foi lá e mandou uma tropa, ele mandou quatro expedições, quatro destacamentos, né? Do exército, quatro, mandou quatro vezes. A primeira, ele mandou com 104 soldados e um médico. Eles foram devastados, né? Porque chegaram... E outro ponto também. Quando eles chegaram na cidade anterior a Canudos, a população dessa cidade gostava de Antônio Conselheiro e era aliada de Antônio Conselheiro. Porque ele ajudou a economia local. Canudos chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia. Primeiro a Salvador, depois Canudos, né? E aí, como ele tinha muitos aliados nas outras cidades, nas cidades vizinhas, quando a tropa chegou, sempre tem um fofoqueiro de plantão que foi lá avisar. As caras se preparavam, né? Aí se prepararam. Antes mesmo dessa primeira tropa, com 104 soldados, chegarem em Canudos, ele já encontrava no meio do caminho e botou pra correr, literalmente. Falando numa linguagem bem nossa, nordestina, né? Botou pra correr e as autoridades ficaram de olho aberto. A gente pensa o que são, né? Exatamente. E nem mandaram conversar, nada, né? Fizeram tudo ao contrário, pra impor. E aí, o governo vai e manda uma segunda expedição. Dessa vez com 600 soldados. O médico da primeira enlouqueceu com o que viu, porque os seguidores, que a gente chama de conselheiristas, eles vinham rezando. Eles chegavam, na hora do ataque, eles vinham novamente cantando, as ladainhas, gritando, viva o bom Jesus, viva o conselheiro. Atacaram e voltaram na mesma calma também. Cantando e recitando o inário e as ladainhas, os textos e pronto. Na segunda já veio uma expedição com 600 soldados. Também dizimados. A terceira já subiu pra 1.200 soldados. Também canudo de derrubou. A quarta já foram 6.000 soldados, 6.000 revólveres, 6.000 sabres, canhões e metralhadores pra dizimar. Essa população que nunca fez nada, não fez mais ninguém. E eu vi também que esses caras que ficavam tentando inflamar mesmo o negócio, né? E complicar a situação pro lado de canudos, eles também começaram a dizer, né? Nessa última leva, né? Que foi pra acabar mesmo com canudos, eles começaram a dizer que o... Eu não sei, eu não sei. Era presidente já, não. Claro que não. Não era presidente ainda. Era que comandava o Brasil inteiro. Era prudente de Moraes. É pronto. Governo prudente de Moraes. E começaram a questionar, né? Que ele... Dizer que ele era fraco, né? Isso. E eles devem ter também mexido no ego dele, né? Muito. E aí dizia o quê e tal, e mandou a galera de palavra. Pronto, é outro ponto que até hoje tá na nossa política, o ego. Porque o governo é erradíssimo, sabia que era ilegal, sabia que tava exagerando, mas nunca reconheceu, nem voltou atrás. E enquanto não destruíram, não varreram canudos do mapa, o exército não parou, né? Aí nessa quarta expedição, com 6.000 soldados, em dois meses eles perderam 2.000 soldados, ficaram 4. Uns começaram a desertar, né? A fugir. Quem ficou tinha medo. Quem fugiu deu graças a Deus. O exército nem tinha condições de vencer e nem de voltar. Porque a ordem era só voltar com canudos dizimada. Depois chegou um reforço, com mais de 3.000 homens. E aí ele levantou a moral da tropa, né? E eles devastaram um povo que só plantava, colhia, trabalhava e rezava. Só. Antônio Conceideiro nunca disse que era pra derrubar ninguém, nem que era pra... Não eram treinados como eram. Não, de jeito nenhum. Olha só, cara. Ele deu dignidade àquele povo, deu casa, deu comida, deu educação. Ele foi um homem que só construiu. E se incomodou. Que eu acho que se pegassem ali, pra ser algum líder ali local, iria só explorar aquele povo, né? Exatamente. Não dar dignidade a eles. Exatamente. Olha só, cara. E foi uma das maiores covardias do governo da República, foi essa, sabe? O presidente sabia que estava errado, o ministro da guerra sabia que estava errado, o governador sabia que estava errado, mas ninguém parou. Era só parar, pelo menos. Precisava dizer, eita, desculpa aí, já que não dizem, né? Só parava, não, deixa o povo seguir. Eles não sabiam nem que era por causa de uma madeira. Os soldados nem sabiam porque estavam ali, né? Os soldados... Isso já ia tudo com... Doutrinado assim, com alienação tão grande, né? Que já iam com ódio. Exato. Dali do pessoal, como se o pessoal fosse... Diga aí. E aí, eles ficaram lá, né? De 1893 a 1897, que foi quando ocorreu essa dizimação. E Euclides da Cunha era o correspondente e começou e escrevia. Primeiro, ele só via, sabe? É tanto que a guerra terminou em 1897 e ele publicou os certões em 1902. E as atrocidades que ele traz, que a história traz, é praticamente comparado ao que a gente está vendo hoje nesse ataque lá em Israel e tal. Porque falam que o grupo lá está degolando, está fazendo isso e aquilo outro. Mas o nosso exército fez isso também com mulher e 12 crianças. O exército brasileiro fez isso, né? E eles fizeram porque pensavam que a história nunca ia chegar até eles, né? Mas tinha quem, graças a Deus, teve quem escrevesse sobre isso. Por isso que Antônio Conselheiro é uma figura tão enaltecida, né? Eu não sabia disso. Diga aí. E essa história também, essa história da Guerra dos Canudos, mostra o quanto o nosso povo é forte. O nordestino, ele já na origem, já é forte em resistir à seca, se adaptar à seca. Demais. Se adaptar a tanto problema que o nordestino já, historicamente, já nasce com um monte de problema já contra si mesmo, né? E mostra a força, né? E me fez lembrar até, não me aprofundei nesse assunto, né? Mas eu sei que tem também a questão que já teve, né? Do que ocorreu no Pernambuco, que uma parcela de Pernambuco expulsaram holandeses. Foi, né? E que é outro fato também que mostra a força do povo nordestino, né? E eu posso até estar errado, né? Eu não sei também se você já se aprofundou nisso, mas pelo que eu sei, assim que eu vi por cima, né? Nessa questão dos holandeses, mulheres, né? Eram agricultores também, o pessoal, e mulheres se envolveram e pegaram na enxada aí. Pessoas simples, né? E foram pra cima pra lutar e defender sua terra, né? O mesmo fato, acho que se assemelha ao acontecimento aí da Guerra dos Canudos, né? Não, totalmente. Olha só. O exército chegou muito bem armado, forte, com o canhão, com a metralhadora da época, o canhão Krupp, que era alemão, e eles eram com pau, pedra, foice e facão. Olha só. Só. Quando eles começavam a derrubar essas expedições, a vencer, aí eles pegavam as armas do exército, né? Mas até então, coitados, nunca tinham dado um tiro, não sabiam que era um revólver. Olha isso. Entendeu? E chegou até uma época que eles... Para você ver como tinha dado tão certo essa comunidade que o conselho dele fundou, fundou sem querer também, né? Foi crescendo todos os dias. Todos os dias chegavam famílias e famílias vindas dos mais distantes locais, né? E ele... A canhão Krupp passou a exportar couro para a Europa. Olha isso. É. Teve uma época que eles mesmo fabricavam a pólvora deles com enxofre, cavão e um mineral salitre que eles extraíam das margens do açude lá, do rio. E eles mesmo produziam. Eram autossuficientes, né? E não... E essa é a palavra, cara. Autossuficiente. Mas é uma autossuficiência que gerou inveja, que gerou incômodo, né? E que também desmoralizou os governantes da época. Muito. Onde não precisava da burocracia estatal para funcionar um lugar. Porque se você vê bem, hoje no sistema atual brasileiro, a gente vê que é colocado, é imposto, é empurrado de goela abaixo em todos nós que só funcionou num lugar, só dá certo num lugar. se tiver a interferência estatal, se tiver toda a burocracia que o Estado traz, né? E isso aí que tu falasse é impressionante, porque incomoda muito. A autossuficiência incomoda político, poder público, ao invés de deixar. Assim, graças a Deus, vai. Pois é. É um a menos. Exatamente. Entendeu? Tá dando certo, então a gente vai focar mais aqui que não tá dando. Exatamente. Não, vocês não podem crescer. É. E se eu não tiver no meio atrapalhando, você não pode crescer. Olha só. Ele vem dizer a gente... Isso é o que a gente tira da guerra dos Estados Unidos. Exato. E da história inteira do Brasil, cara. É impressionante. E é impressionante. Porque o Estado, ele vem assim, ó, não pode ser sem a gente. Só que quando ele chega e diz isso, ele não ajuda não. Ele derruba. Não.